ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. 80 famílias são retiradas de terreno particular no Zumbi, Zona Leste de Manaus. Bandidos levam 17 mil reais de caixa eletrônico no Careiro Castanho. Moto-taxistas são alvo de fiscalização e fiscais apreendem motos sem licenciamento e motoqueiros sem habilitação. Por causa disso, clandestinos fazem manifestação em frente à prefeitura. E ainda a paixão pela bola desde cedo. 200 meninos de 5 a 15 anos participam de um dia de futebol. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 80 famílias foram retiradas de um terreno particular no Zumbi, Zona Leste da capital. A área era ocupada havia três meses. A invasão ocupava a rua Júlia Mafra, no Zumbi 1, Zona Leste de Manaus. Apesar do mandado ter sido expedido no dia 16 de setembro, só hoje ele foi cumprido. Segundo o oficial de justiça que não quis gravar a entrevista, as famílias já haviam sido informadas que deveriam deixar o local. O terreno invadido pertence à faculdade Dom Bosco. Mais de 150 homens das forças especiais da Polícia Militar acompanharam o oficial. Incluindo aí todo o aparato da Polícia Militar, que inclui viaturas, cães, aeronave, para dar todo o suporte aqui e efetuar a operação de uma maneira mais segura. Os invasores derrubaram o muro para construir as casas. O engarapé que passava aqui ficou totalmente poluído. Das mais de 80 famílias que moravam aqui no local, já tinha até identificação de ruas aqui nessa estrutura. E também o que a gente pode verificar, e que as casas já estavam sendo construídas de alvenaria. Os invasores justificaram que acreditavam conseguir a doação do terreno. Eles ainda tentaram negociar com o padre. Primeira vez o pessoal foi lá e disseram que queria fazer uma reunião com a comissão dele lá, que não era dependente só dele. Eles disseram que tinha feito a reunião e que era para esperar que quando fosse para vir aqui, ia avisar o pessoal. A dona de casa, Nayara, grávida de nove meses, está com a família desde o início da invasão, há três meses. A senhora pensou que fosse acontecer isso com a senhora? Não. Ninguém pensa, né? E agora, qual é o futuro que a senhora pensa para o seu filho? Não sei. Depois da retirada das famílias do local e dos barracos que foram derrubados, a polícia vai permanecer para evitar uma nova invasão no terreno. Uma grávida perdeu o bebê e culpa demora no atendimento em uma maternidade aqui da capital. Ela ainda ficou cinco dias à espera da retirada do feto. A jovem Francisca Kelly Alves Magalhães, de 21 anos, já estava com nove meses de gravidez. Ela foi atendida na maternidade Ana Braga duas vezes, mas foi aconselhada a retornar para casa porque ainda não era a hora. Quando foi no dia 14, ela retornou para cá, para a maternidade, e constataram, foram fazer os novos procedimentos, e constataram que a criança já tinha entrado em óbito. O feto morto ficou cinco dias dentro da jovem e a família sem resposta. O marido de Kelly acredita que houve negligência médica. Se tivesse atendido ela no dia 14, quando a gente veio aqui, a gente estaria com o bebê vivo, ela estava tudo bem e agora está desse jeito, nessa situação. Ela e a família são do município de Nova Irão. Segundo os familiares, além de não obterem resposta, precisaram dormir na frente da maternidade sem auxílio. Eu estava em Nova Irão, num momento sem condições financeiras. Meu amigo trouxe para cá para vir ver a minha filha. Chegou aqui, eu não pude ver, aí estava com a criança morta já. Na tarde do domingo, a jovem passou por procedimento cirúrgico e o feto morto foi retirado. De acordo com o médico responsável, este foi um procedimento normal de espera. E aguarda-se um período de 12, 24 horas, continuando a tratamento. Caso isso não aconteça, então é indicação da cesárea. Então, um dia, dois dias, o terceiro dia me parece que ela estava realmente, tinha se alimentado. O que não aconteceu a cesárea, já que era uma indicação desse momento, pelo fato de poder até levar uma infecção generalizada no próprio benigno dessa mãe. Ainda de acordo com o médico, a jovem foi atendida as duas primeiras vezes com um quadro de infecção urinária grave, o que pode ter sido a causa da morte da criança. De acordo com a diretora da maternidade, será aberta uma sindicância para investigar se de fato houve negligência médica. Eles deram um prazo de 30 dias para fazer o levantamento de todos os dados necessários. A família não quis registrar queixa na ouvidoria. A jovem de 21 anos passa bem e o corpo da criança morta foi levado para Nova Irão. O IPEM intensificou a fiscalização nos supermercados da capital e da região metropolitana. Produtos natalinos são verificados. Panetones e outros produtos vendidos nessa época do ano são alvo da fiscalização. Nesse supermercado, algumas irregularidades foram encontradas. A nossa ação, na verdade, é exatamente essa. Fazer com que haja uma concorrência justa e que o consumidor realmente não pague por um peso inferior àquilo que está declarado na embalagem. O consumidor precisa ficar atento ao peso e pode pedir para que o produto seja pesado novamente se houver alguma suspeita de que o valor informado não corresponde ao peso real. 160 mil itens vão ser fiscalizados. A ação é realizada na capital e na região metropolitana. Além dos alimentos, brinquedos são verificados. Eles precisam ter o selo do Inmetro e informações como a indicação da idade. Porque o brinquedo, quando ele passa por um processo de certificação, é trabalhado em cima para aquela faixa etária. Então, se você tem uma criança pequena de 0 a 3 anos, compre o brinquedo nessa faixa etária de 0 a 3 anos porque todos os ensaios de segurança foram feitos pensando na prevenção de qualquer acidente com uma criança nessa faixa etária. Os comerciantes e os importadores irregulares serão autuados e terão um prazo de 10 dias para se defender. A multa pode chegar a 200 mil reais. Em instantes, começa a mutirão nacional de conciliação e os atendimentos poderão ser feitos também à noite. E mais, SMTU flagra motoqueiros sem habilitação nas zonas norte e leste da capital. O canal é já já.